Música Ó Senhor, nos empenhamos e nos abrimos mais para Ti Que estas músicas do Teu reino venham sobre nós Não perderemos este som, cheio de vida e de graça Que traz Tua natureza em nós Não perderemos este som, cheio de vida e de graça Que traz Tua natureza em nós Música Bebemos de uma água pura Que vem para nos limpar Única e verdadeira Que de vida nos equipará Ó vem cantir Ó vem nos dirigir Venha nos introduzir Expressar o que está No teu coração No teu coração E que onde tu estás Tua palavra possa nos levar A comer, a beber e a viver Teu reino aqui Ó vem, ó vem Ó vem nos dirigir Venha nos introduzir Expressar o que está Tua palavra Tua palavra Tua palavra possa nos levar A comer, a beber e a viver 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 Que eu reino aqui Mais uma vez A comer, a beber e a viver 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 Que eu reino aqui Aleluia Santo é o teu nome, Senhor Santo é o teu nome